Nós precisávamos se encontrar e o lugar que nós nos encontrávamos era ali em cima do Verduto do Chá, que tinha o antigo MAP com o Municipal e a Rua 24 de Maio, porque ali tinha as antigas galerias onde cortava os cabelos Black Power, o G Black Power, Primo, né, Almir Black Power, todo esse pessoal cortava aqueles cabelos Blacks e eu frequentava muito porque também rolava muito James Brown, muito som original funk, né, aí naquele tempo não tinha internet ainda, não tinha CD, não tinha celular, é, a divulgação era feita através de panfletos que hoje se chama Fly, né, Fly, né, Fly é voar, mas é o Flyer, né, é um lembrete das festas, então a gente ia pra cima do Verduto do Chá e se encontrava ali. Os caras chegavam com aqueles opalas bonitos, né, e ligavam o cassete, que não era CD, como eu falei, era fita cassete que ele colocava, de vez em quando o gravador dava umas mordidas, lascava a fita e já tava fora, já tinha que vir com outra, né. E ali a gente dançava na calçada, tirava um barato. Então, pra mim, essa foi uma das primeiras danças, mas elas eram, digamos assim, sem muita intenção, apenas por curtição. Na virada dos anos 80, 70 para os anos 80, aí sim, eu já vim com a concepção de dança de rua, com hip hop.